Olá, terça-feira e o Estação Cultura está chegando até você com muita informação e arte. Hoje a gente destaca a dança e a música. Vamos falar da estreia da nova composição do maestro Wagner Cunha, o concerto para acordeon e orquestra. Também vamos falar dos 30 anos da Cadica Companhia de Dança. E quem vai fazer o som para a gente aqui no estúdio é o guitarrista Greco Burato. E quem já está aqui ao nosso lado é o compositor Wagner Cunha. Ele lança a sua nova obra, o concerto para acordeon e orquestra, que tem como solista o acordeonista Bebe Kramer neste final de semana no Teatro São Pedro. Olá, seja muito bem-vindo. Wagner, um prazer te receber. Tudo bem? Falar um pouquinho então dessa peça, desse espetáculo que a gente vai ter agora no final de semana, com o Bebe, que é um dos mais requisitados profissionais desse instrumento. Com certeza. Desse instrumento e como músico de modo geral. Ele é um dos músicos mais queridos atualmente no Brasil. Então, essa ideia surgiu há uns quatro anos atrás, mais ou menos. E tem uma coisa que acontece com o compositor, que é que todo mundo pede uma música. Como quem enxerga um engenheiro e diz, faz uma ponte para mim, faz um... Então, na música é assim, também, ainda mais no papel de compositor. Então, raramente alguém diz, vamos conversar para ver como é que a gente pode viabilizar um trabalho juntos. O que aconteceu com o Bebe, que a gente conversou inicialmente para ver como viabilizar, e a gente teve o apoio de um cara incrível, de Ribeirão Preto, o Velu. O Velu, inclusive, traz frequentemente músicos para a casa dele, para Sarau. Como a gente faz na Belânima, que é a casa do Cláudio e também a sede da Belânima no Recanto. Então, esse projeto surgiu ali. Recanto Maestro, não encerra? Recanto Maestro, que fica perto de Santa Maria. Então, surgiu a ideia e a gente começou com a forma de viabilizar. O concerto. E foi um trabalho... O Bebe começou a estudar o concerto faz uns dois anos e meio já. É um concerto para acordeão e orquestra sinfônica. A primeira versão, inclusive, é para uma orquestra maior do que a gente vai ter agora, na sexta e no sábado, em 27 e 28, no São Pedro. E para essa estreia, que é a estreia mundial, e para a gravação também, que domingo a gente vai estar no teatro, com o teatro fechado, só para captar áudio e vídeo. Então, essa versão, ela é reduzida em termos de instrumentação. São 50 músicos, a versão reduzida, mais o solista. E o acordeão, é interessante que esse concerto coloca o acordeão nesse outro lugar, que para a gente não é tão comum, pelo menos para a gente aqui do Sul, não é? A gente conhece esse instrumento tão bem como um instrumento de música popular, regional, não é? O acordeão, no Brasil, ele é visto como uma ferramenta para a música regional, principalmente no Rio Grande do Sul. Ainda que no Brasil tenha no centro do país, tenha no Nordeste, no Norte, diferentes maneiras de encarar um instrumento. E a gente, inclusive, teve fábrica de acordeão aqui, não é? Mas a questão é que no Nordeste Europeu, na Rússia, na Itália, na Alemanha, em todo o mundo, esse instrumento, ele não faz parte só de um... Ele não é só um adendo ou um representante da música, da tradição. Ele é um instrumento muito usado na música hoje. E, para mim, é um dos instrumentos mais refinados, mais completos, tanto quanto o piano. E o acordeão também, o meu pai começou a vida profissional dele tocando o acordeão. Então, tem uma referência familiar. E o meu pai, de vacaria, eu de vacaria, e o bebê também nasceu em vacaria. Então, isso é uma coisa curiosa. A gente não fez uma reunião para escolher pessoas da cidade. Esse foi o caminho que cada um teve, que cada um me fugiu a palavra. Traçou, Raul? Traçou e nos encontramos. E coincidiram nesse momento agora. Que bacana. E como é que é compor para esse instrumento? Como disse a Lívia, não é tão usual para a gente vê-lo num espaço clássico, da música clássica. Mas, na Europa, é bastante comum. Ele tem esse protagonismo. Como é que foi trabalhar essa composição, Wagner? Sabe que o violino, por exemplo, na Argentina, ele é visto como um instrumento... ou na Índia, ele é um instrumento que faz parte da tradição popular. Então, o acordeon, no Brasil, como eu falei antes, ele realmente tem... A gente, quando vê o acordeon, já pensa no Dominguinhos, no Bebê... Nesses mestres, não é? Ou do sul, do nordeste. Exatamente, nos mestres ligados à cultura popular. Mas ele é um instrumento realmente... Ele está muito presente hoje na música, na sala de concertos. E tem grandes instrumentistas, mundo afora. Inclusive, o próprio instrumento foi aperfeiçoado com o tempo. Existem diferentes e grandes fabricantes também. Então, é um instrumento muito refinado. Então... E a sonoridade é complexa também. É uma sonoridade capaz de alcançar várias complexidades, imagino. E para uma composição em orquestra, isso também é rico, não é? Isso deixa... É um instrumento que tem vários... Além de ter vários registros, ele tem uma capacidade... Ele projeta muito bem, não é? Enfim, eu acho que, acima de tudo, o acordeon já está presente na sala de concertos há muito tempo. Nós é que não estamos com isso presente. E como vai ser essa apresentação lá no Teatro São Pedro? Eu realmente não sei como é que vai ser a apresentação do Teatro São Pedro. Estamos trabalhando para saber. É a estreia, não é? A expectativa, pois é, como é que são os ensaios? A gente viu alguns registros de imagem enquanto a gente estava conversando. Eu fiz um trocadilho com a tua pergunta. Mas tem a participação, não é? Dos músicos da forma. Tem o maestro Antônio Borges Cunha, não é? O concerto, esse concerto para a cordeon, tem uma duração de entre 40 e 45 minutos. É uma peça longa. Teoricamente, em três movimentos, mas eles estão conectados. E vai ter uma abertura, uma peça de abertura, que é a Baquenas nº 4 de Vila Lobos, antes de tocar o concerto, que é uma espécie de aquecimento que precisa fazer para o público e para os músicos. Então, na verdade, a expectativa é muito grande. Seria estranho dizer que não... É estranho quando a gente diz que não tem expectativa. Tem muita expectativa. O bebê está tocando... Ele tocou há dois meses o concerto para mim ali em casa. Estava incrível e agora já... A música é muito mais dele do que minha. Ele se apropriou. Tem coisas que eu nem conheço mais da música, mas que ele está trazendo. Que legal. E o público, então, vai poder conferir na sexta e no sábado, às 8 horas da noite, lá no Teatro São Pedro, que fica na Praça Marechal Floriano. É isso. Perdão. O Teatro São Pedro, na Praça Marechal Floriano. Eu queria só colocar que os ingressos estão no sete do teatro. E a gente abriu, desde o início, meia-entrada para todos os públicos. Que bacana. Então, tem... Enfim, as pessoas vão se enquadrar na meia-entrada. É bem acessível. Aí já está na tela ali o pessoal já pôde anotar também. A gente, enquanto registrava aqui, também estava apresentando o endereço ali do Teatro São Pedro. Então, é só chegar lá. Muito obrigada, então. Obrigada, Baird. Até a próxima. Espero você sexta. Vamos lá. Hora de curtir o som do guitarrista, compositor e produtor gaúcho Greco Burato. Ele lança amanhã um livro e o seu novo álbum. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Vamos curtir. O teu sorriso na fotografia é tudo o que me resta, é pouco e não me basta. Tem o teu gosto no céu da minha boca, palavra que me caga, nó na minha garganta. O teu perfume ainda preso na minha roupa, lembrança que me veste pra encarar a noite. E no desenho do teu corpo na minha cama, vazio que me embaba, silêncio que me canta, não há ninguém que seja seu. Ou quem um dia amou e não perdeu. Lá fora a vida acontece, o mundo gira. Outro dia que amanhece e te deixa mais distante. Vejo teu rosto nesse céu magenta e fogo, imagem que me cega, véu que arde em chama. A tua ausência se revela nos detalhes, nos sussurros descabidos, nas esquinas e nos bares. E no desenho do teu corpo na minha cama, vazio que me embaba, silêncio que me canta, não há ninguém que seja seu. Ou quem um dia amou e não perdeu, existirá lugar de norte a sul, alguém que um dia amou e não doeu. Não há ninguém que um dia amou e não doeu, não há ninguém que seja seu. Alguém que um dia amou e não doeu, o teu sorriso na fotografia, é tudo que me resta e tudo não me basta. Legal, daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura. E a Cadica Companhia de Dança está completando 30 anos. Para comemorar a data, alunos e ex-alunos da companhia irão fazer performances amanhã no palco do Teatro São Pedro. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Cadica Costa, que está aqui conosco. Olá, Cadica, parabéns por esse aniversário, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. São 30 anos, não é, formando bailarinos, com apresentações pelo mundo, muitos motivos para celebrar, não é? Sim, sim, é uma alegria, assim, gigante. Todo o trajeto dessa realização, né? Cada ensaio, cada comunicação com esses bailarinos que fizeram parte desde 93. E pela primeira vez, a gente comemora de 5 em 5 anos, mas pela primeira vez, eu acho que tem que agradecer as mídias e redes sociais porque eu consegui juntar essas pessoas num grupo enorme de WhatsApp que tem ali umas 100 pessoas, 30 deles estão morando pelo mundo e conseguimos fazer encontros e reuniões e muitos vieram para dançar. Então, o palco vai estar com muitos bailarinos e está sendo, assim, uma alegria isso de recordar esses 30 anos e poder desfrutar essa comemoração. Porque a companhia formou e continua formando muitos talentos, Cadica. Tu tens ideia, tem como mensurar? Pois, então, assim, tem pessoas que começaram comigo e vão estar no palco, como Lá Negra, Ana Medeiros, né? Começou comigo, Flamenco. Paula Fim também, que também é bailarina da Companhia de Dança de Porto Alegre. E vai estar no palco, vai dançar também junto com a companhia, assim como a Ana Medeiros, né? E a gente fica muito feliz. Tem também um professor de dança de salão, tem dois professores que começaram lá, pequenos, vamos dizer assim. Muitos começaram crianças até dançando. E hoje são também profissionais na área da dança e nas artes. E é isso, formando até famílias, inclusive, né? Porque vários casamentos surgiram lá. Então, até no final, as crianças de muitos, vai subir muita criança no palco. Ah, que legal. Porque... Os frutos, né? Os frutos. Nesses encontros pela companhia. É. Então, está sendo, assim, inexplicável essa alegria mesmo de cada ensaio, assim. É um caminho que cada dia, de cada encontro, está sendo gratificante. E tudo começou como Paixão Flamenca, não é? Lá em 1993, você disse. Isso, em 93. E algumas imagens, olha só, que bacana. Olha só, que lindo. Então, aquilo ali foi, realmente, em 93, aquelas cenas. E aí, já avançando, ali já era a Lagrã Torada. Então, começou... Nos primeiros 10 anos, levou o nome de Paixão Flamenca. Depois, abrimos o leque, porque fiz um espetáculo já unindo a cultura gaúcha com o flamenco, que é a fusão do folclore gaúcho com o flamenco. E... Porque eu, antes, fui professora de danças gaúchas, né? E atuei em grupos de dança gaúcha também. Então, tinha essa vivência. E é uma das características bem marcantes, que vai estar bem presente no espetáculo também, essa fusão. Então, o flamenco muito forte. E depois, se tornou Cadica Companhia de Dança, porque abrimos esse leque para também levar as danças brasileiras por alguns países, onde a gente andou também, e representando a cultura brasileira, né? A cultura gaúcha. E você e a Emily Borghetti fazem essa direção, não é? Sim, a Emily, então, passei esse bastão já, já, durante a pandemia ali. E a Emily tem conduzido muito bem. Ela já vinha me ajudando bastante, até assumindo a direção de alguns espetáculos, como o espetáculo Pulsário, o espetáculo Carmen, que foi direção da Emily agora. Então, ela... Eu estou juntinho com ela, né? Ali, mas atualmente a diretora da companhia é a Emily. Foi à Espanha e... Pois é, porque países, né? A companhia já levou essa nossa cultura, não só a gaúcha, a regional, né? Mas a brasileira. Sim. A primeira vez foi ainda nos anos 90. Eu fui com oito alunas e acabamos dançando lá num tablado. Foi super legal. A gente foi para estudar e acabamos nos apresentando. Mas, assim, depois, então, em 2012, a gente começa a viajar com a Cadica Companhia de Dança, já, onde tinha homens, mais bailarinos, homens também, e levando a cultura brasileira. Fomos à Coreia do Sul, fomos à China, Portugal, Rússia, Chile, Turquia e talvez aí, não sei, mas por aí. E a apresentação terá participação de ex-alunos, não é? E alguns que estão no exterior, como é que eles vão participar? Conta para a gente. Pois, então, a gente registrou o encontro, né? Porque foi emocionante. Então, vai ter ali um pouquinho de umas falinhas. E eles mandaram vídeos dançando uma sevilhana. Então, vai ter um número deles, esses que estão fora dançando mesmo. E haverá transmissão online também, para que eles possam acompanhar. Para eles, em especial, para que eles possam estar ali junto com a gente. A gente não fez isso como uma divulgação e nem vendeu ingressos. Mas, eles vão poder estar curtindo. E foi lindo para eles, que muitos tinham meio que parado de dançar e reviver esse momento. Mandando esse vídeo e estando ali, a gente curtindo, eles curtindo os ensaios. A gente recordando fotos, bons momentos, né? Então, tem sido uma alegria realmente. Vai ser um lindo momento de celebração, né? Que a dica, mais uma vez, como a Lívia já mencionou no início, né? Parabéns e que a companhia siga sempre forte, firme, divulgando aí as nossas tradições, a nossa cultura local e nacional também. Vamos lembrar, então, o serviço convidar o público. Vamos, que restam alguns ingressos ainda, mas assim, ó. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, no Teatro São Pedro, fica ali na Praça Marechal Deodoro, os ingressos pelo site, que estão ali na tela também, que é o teatro. São Pedro.rs.gov.br. Cadica, mais uma vez, muito obrigada pela presença, sucesso e uma linda celebração amanhã. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Estação Cultura, mais uma vez. Sempre muito bem-vinda. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com o Greco Burata, um instante só. Eu sou um homem de fé e fé nenhuma me prende. Sou um homem com os pés plantados do inconsciente. Sou um homem de fé, da fé que tudo transcende. Sou um homem que crê na força dessa semente. Um homem com os pés plantados do inconsciente. Deus é o que há dentro de mim. Budor e chá, santo e sofim. Eu sou um homem de paz e passo a guerra consente. Um homem feito de pó, pó dos meus antecedentes. Um homem feito de pó, pó de estrelas cadentes. Deus é o que há dentro de mim. Budor e chá, santo e sofim. Deus é o que há, é o que há dentro de mim. Tupã, oxalá, oxalá, meu pai. Início e fim. Eu sou um homem de fé e fé nenhuma me prende. Um homem de fé, da fé que tudo transcende. Olha só que bacana. Chegou agora a vez da gente conversar com o Greco Burato. Ele lança o livro Só Palavras e também o álbum Sem Palavras. É amanhã na Casa Luz, aqui em Porto Alegre. Greco, seja muito bem-vindo. Prazer te receber. Obrigado, prazer é meu. Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Conta pra gente esse retorno a Porto Alegre. Já há quase 30 anos fora do Brasil. Tem uma carreira internacional já consolidada. Agora vens com esses trabalhos autorais. É o teu segundo álbum, né? E por que a escolha desses nomes? Estão contraditórios ou não? Então, pode ser contraditórios, pode ser também um complemento. Um complementares. A ideia do livro, o livro ali, tanto o livro quanto o disco, são composições, são poemas, são textos que eu tenho há muito tempo. E que ficaram guardados na gaveta, no HD, por muito, muito tempo. E de repente pelo medo de soltar isso, de mostrar esse lado bastante vulnerável que é a questão... É uma exposição. É uma exposição, né? De poesia e de... E até musicalmente a concepção do disco é só um violão, não existe uma produção mais elaborada. Não tem outros elementos na produção. Então, foi isso. São... Se consolidou essa ideia durante a pandemia que eu estava procurando um próximo projeto. E aí eu comecei a organizar os textos, né? E depois mandei para uma amiga minha escritora também, de São Paulo, chamada Bruna Ramos da Fonte. E ela me ajudou tremendamente, assim, com parte de edição e de como organizar as ideias dentro do livro, né? E depois eu comecei a mandar para editoras e a Versa e Prosa de São Paulo aceitou fazer uma parceria de co-publicação. Já o álbum, você também já tinha, não é escrito, mas faltavam, essas músicas já existiam, mas faltavam ser lançadas. Sim, elas são ideias que existem há muito tempo, desde, sei lá, 99. E ao longo dos anos eu fui colecionando algumas composições, algumas ideias que eu achava que tinha alguma coisa a mais ali. Durante algumas turnês com uma artista americana com quem eu trabalho, ela faz música para yoga e meditação, eu já toquei algumas dessas composições na parte de relaxamento, do concerto e tudo mais. E aí quando aconteceu essa parceria com a Versa e Prosa e começou a se falar em cronograma de lançamento, eu falei, bom, então agora eu tenho que marcar o estúdio e gravar as músicas que vai ser o Sem Palavras, né? Então, por que os nomes, os títulos? O Só Palavras, porque foram textos, poesias, parte de um processo de terapia e de cura também. E são textos para os quais eu não tinha a intenção de escrever música. E os Sem Palavras, músicas para as quais eu não tinha a intenção de escrever letras. Esse complemento, portanto, não é? Então vamos lembrar o lançamento de Só Palavras e de Sem Palavras. Será amanhã às 8 horas da noite na Casa Luz. O endereço já está aparecendo aí na tela. Greco Burato, muito obrigada, então. Eu que agradeço. Obrigada, Greco. A gente que agradece. E então chegamos ao fim de mais uma Estação Cultura. Lembrando que a nossa representação é às 10 da noite. Os programas também podem ser conferidos no YouTube da TVE. Nós voltamos amanhã às 2 da tarde. Para encerrar, ouvimos mais uma participação do Greco Burato. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.